Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Temos aqui mais um vídeo de recebidos do mês. Graças a Deus os nossos recebidos estão cada vez maiores! Sim, gente! Muitos, muitos recebidos pra mostrar pra vocês. Muita coisa legal chegando por aqui. Então, chega de blá, blá, blá. Já se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nem um vídeo, tá bom, gente? Temos vídeo de segunda a sexta aqui no canal. Às vezes tem vídeo extra também. Também me segue lá no Insta. Eu tô sempre com vocês conversando por lá. Me segue lá no Insta e não perde nenhuma novidade. Todos os recebidos eu mostro em primeira mão lá no Instagram. Começando, gente, com esse recebido lindo. Olha que caixa mais chiquérrima. Cara da riqueza esse recebido da By Coreia Beauty. Olha só, gente, By Coreia Beauty. Eles me mandaram cinco produtos incríveis que eu tava curiosíssima pra testar. O primeiro, gente, é esse daqui da Laneige. Olha só que legal. Eu não sei se vai focar pra vocês assim bem de pertinho. Olha só que produto mais lindo, gente, da Laneige. Ele é uma essência que ele deposita água na nossa pele e não deixa que a pele fique seca, sabe? Então ele é Water Bank Hydro Essence. E ele é muito gostosinho de passar na pele, muito hidratante também. Tenho adorado usar. Outro que eu achei incrível é esse Ego Mellow Cream. Como todos os produtos, eles são produtos asiáticos, gente. Às vezes eu não vou saber exatamente traduzir pra vocês, tá bom? Mas esse daqui, ele é um 5 em 1. Ele é um firmador, gente. Olha que legal a embalagem dele. E aí diz que ele é feito com ovo e mel. Muito legal, né? Olha só. Aí você abre ele assim e aperta aqui em cima. Já estou em testes de todos esses produtos. Então fica de olho lá no Insta que vai sair resenha sim. Outro produto da Laneige, também enviado pelo By Coreia Beauty, é esse daqui maravilhoso. Ele é o Glowy Makeup Serum. Ele é um serum pra você usar antes da maquiagem. E olha que embalagem riquíssima, gente. Lindo, 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 ó. Puro brilho. Maravilhoso, maravilhoso. Tenho adorado usar antes da maquiagem. Fica lindo na pele. Hidrata bastante também. Glowy Makeup Serum, da Laneige. Outro produtinho, e esse daqui é um clareador. É o Yuja Nyassin. Não sei se é assim que fala. Ele é da marcação By Me, que eu já conheço. É esse daqui, ó. Yuja Nyassin. Aquela que não sabe ler, né? É um Blemish Care Serum. Olha só que legal, gente. Ele é um serum clareador. Muito bacana. E aí ele tem aqui uma laranja, né? Ele clareia os tons da pele. Ele tem Nyassin na amida. Então é muito legal. Assim também já estou testando na pele. Estou usando. Muito, muito bom. E por último, o quinto produtinho é o da The Ordinary. É o peeling. Que eu estava super curiosa para testar. Deixa eu abrir aqui para vocês. É um peeling, né? Uma solução em peeling. E aí ele tem ácido, né? Então ele é vermelhinho assim. Tá vendo? Quando você passa no rosto, você fica toda vermelhinha. E ele também ajuda contra espinhas, contra cravinhos, a clarear manchinhas. Ele é um peeling assim muito bom. Um dos peelings mais famosos assim que eu conheço. Então muito, muito obrigada, pessoal da Coreia by Beauty. Obrigada por essa caixa linda. Olha só, gente. Com certeza vou guardar a caixinha aqui para decoração, gente. Porque a caixa é maravilhosa. Eu amei. Muito, muito obrigada. Recebi também produtos importados. Eu estou muito chique. Da Bruna. Vou deixar para vocês sempre o arroba dos meus parceiros aqui. Olha só. Esse daqui, gente, é a resenha do Shape Tape. Que é o corretivo da Tarte, né? O meu é na cor Light Neutral. Deixa eu mostrar tudo para vocês. Ele é um corretivo assim. Ele é considerado um dos melhores corretivos do mundo. O da Tarte, tá, gente? E aí ela me mandou. Eu tenho amado usar. Amado, amado assim. Tanto que vocês não imaginam de verdade. Amado usar esse corretivo aqui da Tarte. Ele cobre demais, tá? Ele é número 1 na América, né? Na América do Norte. Então, assim, nos Estados Unidos, isso daqui é a número 1 de corretivo. E eu estava super curiosa para conhecer, para testar. E aí a Bruna me mandou. Além disso, ela também me mandou, gente, essa paleta linda. Deixa eu mostrar para vocês assim, abertinha. Da Milani. Olha que cores mais lindas, gente. Que cores perfeitas. É uma cor opaca e duas cores mais cintilantes de blush. E é, assim, aquele tipo de paleta que dá certo para praticamente todo tipo de pele. Todo tom de pele. Porque ele tem desde o mais clarinho até o mais escuro. Então, assim, fica lindo, lindo, lindo na pele. Eu amei. E aí ela me mandou mais duas paletas de sombra. Olha essa paleta que eu vou mostrar para vocês da Colourpop. Gente, olha se isso não é a cara da riqueza. Olha essas cores. Que coisa mais linda. Tenho amado testar. Pigmenta super. Então, você passa, assim, com o dedo mesmo, o brilho, o glitter, fica lindo. E aí essa daqui é essa paleta Sweet Talk. Que são as cores mais clarinhas. E aí eu tenho essa paleta, que é a Whatever. Que são cores mais escuras. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Daqui cores maravilhosas. Ao mesmo tempo que são mais marcantes, assim, como o bordô e tal, o laranja. São cores muito fáceis de combinar, de fazer maquiagem. Então, assim, estou testando bastante. Quero fazer resenha para vocês. E muito, muito obrigado, Bruna, pelos recebidos, pelos mimos. Eu amei. E confiram as resenhas sempre lá no Instagram. Agora, mais recebidos de produtos importados. Porque esse mês eu recebi bastante coisa. Essa caixinha aqui é da Gil. É da Gilvanda, gente. Vou deixar para vocês o Insta dela aqui também. Esse daqui, gente, é um produtinho da Acuri. Eu acho que é assim que fala, né? Ele é um esfoliante. Muito, muito gostosinho. Já usei algumas vezes. Dessa marca Acuri aqui. E ela me mandou dois kits incríveis. Um deles é o kit de iluminadores da Becca, gente. Olha a cara da riqueza disso aqui. Olha que iluminador mais lindo. É aquele iluminador bem famoso da Becca. Todo mundo conhece. Maravilhoso, gente. Super, super, super pigmentado. Ó. Passei aqui na pontinha do nariz. Ele é muito pigmentado. Maravilhoso. Ele é na versão miniatura. E também tem esse iluminador que dura uma vida. Por mais que sejam embalagens pequenininhas. É ótimo para viagem. Para você colocar na necessaire. Mas ao mesmo tempo, dura muito tempo. Porque assim, você usa só um pouquinho cada vez. Então um iluminador desse daqui, gente, juro. Se eu usar um iluminador desse todo dia. Dura mais de um ano. Porque você malemal suja o pincelzinho, assim. Então são produtos que valem demais o custo-benefício. E aí tem esse também, que parece um corretivo. Mas ele é um iluminador líquido, gente. Olha que bonito. Muito, muito linda a cor dele também. Também é da Becca. Também foi a Gil que me mandou. E ela trabalha com produtos importados, tá, gente? E aí temos um kit de skincare que eu tava assim sonhando. Que é o kit da Lancome, gente. É o kit de Travel Size. Que é miniaturas também. Eu acho tão lindo miniatura, gente. Olha que gracinha. São quatro produtos Travel Size. Começando então, gente. Por esse açúcar esfoliante da Lancome. Nossa, eu sou chiquérrima tendo Lancome, né, gente? Socorro. Ele é um açúcar esfoliante pra pele, né? Então ele é super macio, assim, no sentido de não ser tão agressivo na pele. Você passa, você sente que ele esfolia, mas ele é muito gentil com a pele. Aí tem esse daqui, que é o Tonic Comfort. Tá vendo? Ele é líquido. Mas ele é branquinho, sabe? Ó, você passa ele assim na pele. Tipo, ele é mais hidratante. Ele não é aquele tônico tão abrasivo também. Um tônico adstringente, por exemplo. Tanto que o nome dele é Tonic Comfort. Ele deixa a pele super confortável, super macia também. E aí a gente tem aqui o Hidrazen, que é esse. E esse daqui é uma máscara. É o Rose Sorbet Cryo Mask. Que são dois produtinhos também da Lancome, né? Esse daqui é um gel creme hidratante. E esse daqui é uma máscara, gente. Pra gente fazer uma máscara e ficar linda. Então são os quatro produtos do kit da Lancome, que a Gil me mandou. E comecei a testar, mas ainda não testei todos os produtos. Tava esperando também pra mostrar aqui pra vocês. Gil, muito, muito obrigada. Eu amei muito. No meio de recebidos de produtos, temos o quê? Recebidos de dona de casa, gente. Sim. Agora eu tenho uma consultora Avon de moda casa. Não só de cosmético e beleza, como eu tenho ainda, né? A Lari. Agora eu tenho uma consultora de moda casa. Que é a Jerusa. Vou deixar também o Insta dela aqui pra vocês. E ela me mandou alguns mimos aqui pra eu usar na minha casa. Gravar vídeo pra vocês. Mostrar as novidades da Avon moda casa. Então vamos lá. Primeiro que quem lembra que eu quebrei uma jarra num vlog lavando louça? Escolhi essa jarra linda. E eu também já falei naquele vlog que eu tava muito de olho nessa jarra da Avon. Ela é nesse... eu acho que chama bico de abacaxi. Acho que é isso, gente. Ou é bico de jaca. Eu sempre confundo um com o outro. Ela é de acrílico e ela tem essa textura, assim, muito bonita. Ela é, se eu não me engano, de 2 litros. E também tem a combinação de quem quiser comprar os copos. Eu não tenho os copos, tenho só a jarra, mas eu achei ela muito bonita. Além da jarra, gente, tem esse triturador de cebola. Então você coloca a cebola aqui, fecha e tritura, assim. Tem o de alho também, que eu já tô doida pra comprar. Então esse daqui é o de cebola. Temos agora panelinhas de micro-ondas. Olha que gracinha, gente. Deixa eu até tirar a tampa pra mostrar pra vocês. Vieram três, ó, um amarelo, um verde e um rosa. São panelinhas de você colocar no micro-ondas. Ou pra cozinhar um arroz, ou pra esquentar uma comida que tá na geladeira. Então ele tem esses furinhos aqui, ó. Tão vendo no meu nariz os furinhos? E aí você consegue colocar, assim, a panelinha, ó. Deixa eu pegar o amarelo. Você consegue colocar a panelinha. E aí ela sai pelos furinhos aqui, ó. Vapor. E aí não tem problema, porque não sufoca o alimento ali dentro. Não vai explodir, não vai fazer nada. Então muito legal. Então tenho esse kit de três panelas. Na verdade são potinhos, né? Mas é que pro micro são panelas. E aí, gente, olha que coisa mais linda esse bolinho de infusão, gente. Pra fazer chá. Então você coloca aqui dentro o seu chazinho, né? Pode ser o sachê, como pode ser o pozinho do chá mesmo. Ah, vou fazer um chá de cidreira. Você pode colocar os galinhos de cidreira aqui dentro, colocar a sua água e deixar aqui em infusão por algum tempo. Depois você só vira aqui e consegue tomar o seu chá. Eu achei muito fofo, muito gracinha, muito lindo. Ele é de 500ml, então dá pra fazer uns dois copinhos de chá, umas duas canequinhas de chá. Eu achei muito gracinha, gente. Muito fofo. E a partir de agora vocês vão ver aqui no recebidos do mês sempre alguns mimos pra casa, né? Porque eu tenho a Jerusa agora, então ela sempre me manda alguns mimos aqui pra casa. Muito obrigada, Jerusa. Recebidos da Eudora, que a minha querida consultora Vera me mandou. E aqui temos bastante coisa dessa vez, gente. Vamos lá. Temos seis produtinhos. Primeiro eu vou mostrar os que não são lançamento. Porque aguenta aí, porque tem muito lançamento vindo, viu? Então esse daqui, gente, eu tava super curiosa pra testar desde que eu vi na revista. Eu fiquei muito curiosa pra testar. Ele é o hidramineral. Então ele é assim, ó. Você abre assim, ó. E aperta aqui. Tuk, tuk, tuk. Então ele é o hidramineral. Ele tem minerais e ácido hialurônico para uma hidratação intensa e também reduz as linhas de expressão. Então isso daqui é maravilhoso. Às vezes tem à noite, alguma coisa assim. E aí eu quero fazer minha rotina. Eu só passo ele no rosto e eu já sinto minha pele super hidratada. Além dele, gente, eu tava super curiosa pra testar esse perfume. Porque me disseram que ele é o primo desse 212 Sexy. E sim, gente, esse daqui é primo desse 212 da Carolina Herrera. O meu 212 Sexy eu amo. É o melhor perfume que eu tenho. É meu perfume favorito. E esse daqui é aquele primo super parecido, sabe? Então assim, ele tem a mesma pegada, o mesmo cheirinho. Ele é marcante, ele é envolvente, ele é romântico. Ele é um pouquinho adocicado, mas não muito. Assim, gente, é perfeito, sabe? Eu amo. Com certeza, sem dúvida nenhuma, virou um dos meus perfumes favoritos. Assim como o 212 também. Outro produtinho que veio na caixinha, gente, é esse daqui que eu achei incrível. Ele é um pó facial multi-efeito. Ele começa como iluminador e termina como blush. E aí você pode usar ele tanto separado quanto misturar as duas cores no rosto. E fazer um blush mais escuro ou fazer um contorno mais leve. Fica muito bonito, gente. Fica lindo, lindo, lindo na pele. Já testei junto, já testei separado. É da linha Eudora Soul. E fica maravilhoso na pele. E desde que eu vi na revista, achei que a proposta seria incrível. E realmente é, porque eu amei. E agora temos o quê? Lançamentos da dona Eudora, gente. Deixa eu pegar pra vocês aqui. Dessa linha Glam. Aqui, ó, gente. Esse daqui, ele é um primer glow. Da linha Skin Perfection. Ele dá luminosidade imediata. Ele também tem ácido hialurônico. Pra quem não sabe, ácido hialurônico é um componente mega hidratante pra pele. E ele é antipoluição também. Então você tira a tampa aqui. E ele é conta gotas, ó, gente. Que legal. E ele é glow. Então, assim, ele dá um brilho na pele maravilhoso, gente. E já testei com vocês lá no Instagram. Fica maravilhoso na pele. Tenho aqui, gente, uma das melhores bases que eu já testei. Que é a Skin Perfection da Eudora Glam. Ela também tem colágeno, ácido hialurônico. Ela é de alta cobertura e tem FPS 25. Já testei com vocês aqui no YouTube. Vou deixar o link na descrição de testando produtos novos. E ela é perfeita, gente. Fica linda na pele. Maravilhosa o acabamento que parece que é uma pele de boneca. Lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Amei demais da conta. E também da linha Glam, gente, o último produto é o pó. Esse daqui, gente, ele é... Deixa eu ler bem certinho. Ele é o Skin Perfection Pó Solto Mate Claro Médio. A minha cor é a Claro Médio. E aí, gente, ele é assim. Olha só. Ele é um pó solto que fica muito bonito na pele. Eu não consigo usar base sem selar com o pó. Então eu sempre, né, uso a base e depois eu selo com o pó por cima. E essa cor ficou linda na minha pele. Selou, deixou o glow da base. Ficou maravilhoso, gente. Amei. Então esses são os seis produtos da Eudora que temos agora de fevereiro, gente. Muito obrigada, Vera, sua linda, por produtos novos. E já temos recebido os de março da Eudora também. Mas aguenta aí. Temos um carregamento da Lari, que é a minha consultora linda de Avon e o Boticário. Às vezes é tanta marca que eu tenho até medo de confundir aí. Mas tá certinho. E a Lari é da minha linha Avon de beleza, né? E a Jerusa é a minha linha de casa. Nada, tudo separadinho aqui. Começando com a Avon, gente. Eu recebi esse produto aqui. Eles são sete doses concentradas de preenchimento facial. Transforme a sua pele em sete dias. Ele vem assim. Eu já comecei a testar. Eles são sete ampolas. Eu já usei duas. São sete ampolas que você quebra a ampolinha e usa o preenchimento que tem, né? A proposta dele é que você vai ter uma pele nova em sete dias. Ainda estou em testes. Não terminei. Mas realmente ele hidrata demais a pele, gente. Demais. Fica pura seda. Quando eu uso isso aqui à noite, na outra manhã, gente, minha pele tá assim, bundinha de neném real. Aí, além desse da Avon, gente, também temos o quê? Esse tônico. Ele é um spray de tratamento fortificante, enriquecido com complexo de biotina e cafeína. Prolonga a vida dos fios em 99%. Então, você tira a tampinha dele assim, ó. E espirra. Ele é pra fortalecer o cabelo, pra quem tá sofrendo com queda e coisa assim. Como eu estava sofrendo muito com queda, já encomendei o meu. Então, ele é o da Avance Techniques by Avon para controle de queda. Tem 90ml, também da Avon. Outro produtinho da Avon que eu tô amando testar. Eu confesso que eu não tava com tanta expectativa com ele. E amei. Amei real. É pra indicar pra vocês. Esse daqui da Renew. Ele é um lifting e firmeza de sérum facial para rosto, pescoço e colo. Então, ele é um sérum facial em creme para rosto, colo e pescoço. E a textura dele é gelatinosa. É perfeita, gente. Tenho amado, amado, amado demais usar esse daqui. Aí, eu pego, passo no rosto, no colo, no pescoço, por tudo, assim. Que a gente tem que cuidar de tudo, né? Não adianta cuidar só do queixo pra cima e esquecer o pescoço e o colo. Ele é maravilhoso. A textura dele é maravilhosa. A hidratação dele é maravilhosa. E eu confesso que eu nem tava com tanta expectativa pra esse produto da Renew. Mas ele realmente superou as minhas expectativas. Ele é demais. Ainda da Avon, gente. Tem esse Avon Color Trend. Ele é um Creamy Delicious Matte Fresh. Quanto nome, né? Resumindo tudo, ele é um batom. E eu ainda não testei ele. Mas ele tem aquela textura que diz que fica fresquinho na boca. Por isso que diz que é Matte Fresh. Quero mostrar pra vocês. Provavelmente vou fazer resenha lá no Instagram. E agora, do Boticário, temos muitos produtinhos incríveis. Primeiro de tudo, esse Yalu Cafeína para a área dos olhos. Ele é um creme concentrado para a área dos olhos, né? Ele é da Botic para rugas profundas. Então, olha só, gente. Ele é assim. Opa, tá virado, né, querida? Ele é assim. E aí, ele vem assim, ó. Tá vendo? Para você usar na área dos olhos. Então, ele vem... Ele é bem concentrado, tá, gente? Tanto que ele fala que é um creme concentrado para a área dos olhos. Para rugas profundas. Ele vem 15 gramas. Só que ele rende tanto, porque ele é concentrado. Então, você usa só um pouquinho. Faz assim no dedo. Espalha só aqui embaixo da área dos olhos. Fica perfeito, gente. Eu amo. Ele hidrata muito a área dos olhos. Se você tem problema com corretivo que fica escamando aqui embaixo. Ele é perfeito para isso. Aí, temos dois perfuminhos. Que eu quero completar a coleção do Coffee. Então, esse daqui é o Coffee Fusion Woman. Eu tenho vários aqui, né? Vocês conseguem dar uma olhadinha? Não. Ele é o cheiro de perfume que eu amo. Aquele perfume mais romântico. Um pouquinho mais adocicado. Aquele cheirinho de princesa mesmo. Que eu amo. Que é meu cheirinho favorito. E ele lembra um pouquinho. Um pouco de... Eu não sei se é floral. Mas ele tem um adocicado muito gostoso. Mas ele não chega a ser aquele doce enjoativo, sabe? Não sei descrever cheiro, mas ele é maravilhoso. E aí, tem um perfume, gente. Que eu gostei. Mas que ele foi bem... Comentado, assim. Porque ele é um perfume novo. Só que ele é um perfume mais forte. É o Florata Flower Supreme. Olha só. Ele é bom também. Só que ele é um perfume, assim. Eu sinto que ele é um pouco mais forte, sabe? A presença dele é mais marcante, assim. Então, ele é do Boticário também. Da linha Florata. Ele é muito gostoso. E foi a Lari que me mandou também. Eu quis. Desde que lançou ele, eu quis. Porque o frasco dele, gente. Olha que bonito. Parece uma joia, né? Ele é muito bonito mesmo. E aí, aqui atrás, ele é fundo, ó. Sabe? Onde vai meu dedo. Então, assim. Eu achei muito bonita a embalagem. Pelo que eu tinha pesquisado os... Os cheirinhos também. Ele era um cheirinho que me agradaria. E sim. Super me agradou também. Então, fica aí a dica pra vocês de produtos O Boticário com a Lari. Agora, da Thalita. Minha consultora linda. De meses aqui conosco. Já da Natura. Temos recebidos. E dessa vez, não teve só pra mim, não. Gente. O senhor Bruno foi muito mimado esse mês também. Porque ele recebeu caiaque. Na verdade, eu também recebi. O que eu fiz? Lançou esses dois aqui. E aí, eu falei. Olha, por que não, né? Compraram uma dupla. Uma pra mim e uma pro Bruno. Então, deixa eu mostrar pra vocês. São perfumes lançamentos, tá, gente? Da Natura. E aí, tava numa promoção incrível. Os dois por R$149,90. Acreditem. Olha só, gente. Então, esse daqui. Ele tem um cheirinho bem fresquinho. Muito gostoso, assim. Super fresquinho mesmo, tá? Bem assim, pra usar em dias quentes mesmo. Aquela coisa de acabei de sair do banho. Muito gostoso. Esse daqui é o feminino. E aí, tem o caiaque masculino. Que é o do Bruno, gente. Que é esse daqui. Que, sinceramente, é um dos melhores perfumes masculinos que eu já senti. É muito gostoso. Não é pouco, não. É muito gostoso. Tenho certeza que qualquer homem vai amar esse cheiro. Seja teu pai, teu namorado, teu amigo. Pra quem você quiser presentear, gente. Esse perfume do caiaque masculino, oceano, é simplesmente perfeito. Nossa, gente. É muito gostoso mesmo. O Bruno amou. Toda vez que ele usa, assim, eu fico... Ai, amor, que cheiroso que você está. Muito gostoso mesmo. Um problema que eu tenho é a raiz oleosa, gente. Eu tenho a raiz muito oleosa. Eu não estou achando shampoo que segure mais de um dia a limpeza do meu cabelo. Tipo assim, eu lavo hoje e amanhã já tá sujo, sabe? Eu não tô achando shampoo. Aí o que eu fiz? Comecei a testar esse produto que a Thalita me mandou. Que ele é um shampoo pra cabelo oleoso. Ele é um shampoo equilibrante para controle de oleosidade. E ele é para couro cabeludo oleoso. E eu tô amando. Sim, gente. O único shampoo até agora pra cabelo oleoso, pra couro cabeludo oleoso, que eu descobri que tá segurando a minha oleosidade, é esse shampoo da Natura, da linha Lumina. Ele não tem testes em animais. É um produto vegano. Ele tem um frasco 100% de plástico verde. Ele também tem produto refil. Caso acabe esse e a gente queira comprar outro, o produto refil dele fica até mais barato. O cheirinho dele também é super fresquinho. É um cheirinho assim de... Tipo, não é mato, mas é algo fresquinho assim, como se fosse matinho, sabe? Mas é muito gostoso, gente. Não é exatamente esse cheiro. Como eu falei, eu não sou a mais profissional pra descrever cheiros aqui. Mas é aquela sensação assim de limpeza, de frescor mesmo, sabe? Muito gostoso. Tô adorando. E outro produto, gente, que eu tenho, é esse hidratante facial clareador para pele oleosa. E ele também tem para pele seca, tá, gente? É esse daqui da linha Faces. É super baratinho, se eu não me engano, acho que é R$29,90. E aí tem tanto pra linha oleosa, quanto pra pele oleosa, quanto pra pele seca. Então eu tô amando também usar. Tá ali, minha linda, muito obrigada pelos mimos. A gente já está há muitos meses juntas e tomara que a nossa parceria continue aí por muitos, muitos novos meses. Temos aqui da Muriel, gente, uma caixinha também. Deixa eu mostrar pra vocês. Eles me mandaram a linha de babosa e vitamina E. Eles mandaram o creme pra pentear e mandaram também o shampoo e o condicionador. Olha só que legal. Da Muriel. Ele é para todo tipo de cabelo. Ele é um shampoo e um condicionador sem sal. E ele é para fortalecimento e hidratação. E ele também estimula o crescimento dos fios. Então já tô super curiosa pra testar. Vamos ver se vai dar certo nesse meu cabelo oleoso. Eu adoro o produto com babosa, porque é super hidratante. Então assim, babosa transforma o cabelo. Então muito obrigada, Muriel, pelos mimos novos. Com certeza vou usar muito. Da Bisiu, eu ganhei, gente, esse produto incrível, que ele é um preenchedor facial. Ele é enriquecido com extrato de tomilho e lecitina. Ele preenche as rugas, linhas finas e melhora o contorno facial. E ele é 100% livre de parabenos. Ele também não tem fragrância e não tem corantes. Então ele é um produto assim, ó, gente. Que gracinha. Da Bisiu. Ele é um preenchedor facial, ó. Ele é assim, a proposta dele é incrível, gente. E veio uma faixinha de skincare. Ai, eu adoro, né? Sou a doida de faixinha de skincare. Então não vou sujar o cabelo agora, mas ó, linda. Então, Bisiu. Muito obrigada. Já estou testando, já está em testes o produto aqui. E logo tem resenha pra vocês lá no Insta também. Bem, agora, gente, da Darrow, aqui, ó. Da linha Actine. Ele é o primeiro em prescrição dermatológica para peles oleosas. Olha só que legal. Alta proteção solar com potente controle de oleosidade. E ele é desenvolvido para a pele das brasileiras. Olha só que legal, gente. Eu adoro quando vem cartinha com meu nome, gente. Oi, Tamie. E ele veio três protetores com cor. Aí tem o claro, tem a clara, morena e morena mais. Então olha só que legal, gente. É... O prote... Vou pegar aqui o claro, né? Tô doida pra testar, gente. Tomara a Deus que o claro seja bem claro. Quase um palmito, que daí dá certo pra mim. Então esse daqui, gente, que é o claro, né? Ele tem efeito base, ação antioxidante e muito alta proteção. FPS 70, gente. Tô doida pra testar. E ele tem anti-oleosidade 12 horas. Então ele promete segurar a oleosidade por 12 horas. É, pessoal da Darrow, muito obrigada pelo mimo. Com certeza eu vou testar muito, fazer resenha pra vocês lá no Insta também. Gente, agora olha só. Da Ibera Paris, eu recebi um super kit. Que eu ainda não testei, mas eu já quero testar. Que é uma progressiva, gente. Vocês sabem que eu amo o cabelo bem liso. Meu cabelo, ele é assim, natural. Mas eu gosto dele bem escorrido. E eu adoro fazer progressiva. Essa progressiva, ela é super diferentona. Vou mostrar pra vocês aqui. Ela tem um shampoo, tá, gente? Ela é da Fashion Gold. Então ela é um shampoo que é um prolongador de liso. Esse daqui é pra usar após a progressiva. Mas aí tem aqui. Esse daqui que é o Celante Potencializador também da Fashion Gold. É todo um passo a passo, tá, gente? E essa daqui é a 2 em 1. Máscara condicionante e hidratante pós-progressiva. E ela facilita o penteado também. Então são três produtos, ó, gente, aqui. E mais esse shampoo. É pra fazer progressiva. Só que qual é a diferença dessa progressiva da Fashion Gold, gente? Ela é uma progressiva que não tem formol. Que pode ser usado por gestantes e lactantes. E não tem contraindicação. Pode ser usada se o seu cabelo for descolorido. Se o seu cabelo for tingido. Pintado. O que você quiser. Então é muito legal. Porque às vezes, né, a gente tá com a progressiva por fazer e, sei lá, engravidou. Nossa, não posso mais fazer e agora por uma eternidade, né? A progressiva. E não. Essa da Fashion Gold, ela é liberada. Porque ela não tem formol. Então ela é liberada. Pra quem quiser fazer, ela não tem contraindicação. Então eu vou deixar o link pra vocês conhecerem a marca aqui embaixo. E eu vou conseguir um desconto exclusivo pra vocês, tá bom, gente? Por ser minha parceira. O pessoal da Ibera, né? Da Fashion Gold. Eles me deram um desconto exclusivo. Então eu vou deixar aqui. Se vocês entrarem direto no site, não vai tá com desconto. Vai tá pelo valor original. Mas como eu vou deixar pra vocês o link, vai tá com muito desconto. E outra coisa que eles me mandaram, e é claro que eu já tô doida pra testar, gente. É esse daqui. Que também é da Fashion Gold. É o 100 centímetros. Olha só. Só que o 100 é assim, né? Centímetros. Ele contribui para a manutenção de cabelo, pele e mucosas. Ele é um suplemento alimentar de vitaminas e minerais em cápsulas. Então ele vem o kit com três potes. Eu quero começar a testar. Só que agora eu estou fazendo um tratamento com outra vitamina. Assim que essa vitamina terminar, já vou começar a minha da Fashion Gold, tá, gente? Ele tem biotina, zinco, vitamina C e vitamina B3. E ele recomenda usar uma cápsula à noite antes de deitar. Então nesse kit aqui, ele vem três potes e vem 30 cápsulas cada um. Então dá um pote por mês, né, gente? Com certeza eu vou testar. Vocês sabem que eu adoro vitaminas pra unha, cabelo, pele. Vou consumir sim. E também vou deixar o link pra vocês aqui embaixo, tá, gente? Mais uma vez, se vocês entrarem direto pelo site, não tem desconto. Como eu sou parceira deles, eu consigo um link com desconto exclusivo pra quem é meu seguidor. Então é no box de informação, vocês vão ali, dão uma olhadinha e conseguem esse produto aqui também com desconto. Então quem quiser entrar aí no Projeto Rapunzel ou quem quiser alisar a cabeleira, tá fácil demais agora. E por último, mas jamais menos importante, eu trouxe aqui os recebidos da Pacheco desse mês de fevereiro. Primeiro que foram várias e várias caixinhas pro meu tratamento com o silício orgânico da Mantecorp. Ele tem óleo de borragem, silício orgânico, vitaminas e minerais para cabelo, pele e unha. Como eu falei pra vocês, é esse tratamento aqui que eu tô fazendo. Então eu vou terminar todas as caixinhas, né? Eu recebi várias da Pacheco, porque foi a minha dermato que me indicou. Então eu fui na consulta, eu fui na dermatologista e aí ela me indicou esse produtinho aqui. E aí a Pacheco conseguiu pra mim. Então muito obrigada, Pacheco. E outro produto que eu amo e eu sempre indico pra vocês, porque é um medicamento natural. Não precisa de receita pra comprar, não precisa de nada. Que é o Sintocalme, gente. São comprimidos, revestidos e ele é indicado pra quem não consegue dormir bem. Eu não consigo dormir bem, o meu sono é muito leve. Eu acabo acordando várias vezes durante a noite. Então ele é indicado para ansiedade, tensão e distúrbios do sono, tá, gente? Foi o meu médico lá da minha cidade, lá de Videira, que indicou pra que quando eu não estivesse conseguindo dormir, eu tomasse esse daqui por um tempo. Mas ele não te dá sono. Tipo assim, ah, eu vou tomar agora pra ficar com sono e dormir. Que nem a gente toma às vezes Dramin, por exemplo, que dá sono. Não é isso. Você vai dormir no teu tempo normal e ele vai te colocar em sono profundo. Então ele vai fazer com que você relaxe, com que você durma mais profundamente. Por isso que ele é indicado pra distúrbios do sono e ansiedade. Às vezes a gente não consegue dormir porque tá muito ansioso, ou fica acordando a cada pouco. Ele é muito bom pra isso. Sintocalme, 600mg. Tenho de 300mg também. Não precisa de receita. É um medicamento natural. Eu jamais viria aqui indicar um medicamento que fosse de risco, um medicamento faixa preta pra vocês, gente. Deus me livre. Eu só estou indicando porque realmente é algo fitoterápico, algo que é natural, tá bom? Então é isso, gente. Esses foram os meus recebidos de fevereiro. Graças a Deus, muitas coisas por aqui, não é? Muitos mimos, muitos produtos novos pra gente se divertir e testar juntas lá no Instagram. E também aqui no YouTube, que às vezes eu trago pra vocês vídeo de produtos novos. Um super beijo. Deus abençoe você. Se inscreva no canal, ative o sininho. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!